Olá a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, bom hoje a receita tá fitness, isso mesmo, está deliciosa hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão saudável pra família toda, pra vocês abandonar de vez o glúten da sua vida, tá? mas antes de passar essa receita maravilhosa, eu quero deixar um versículo aqui pra nossa meditação pro dia de hoje que se encontra lá em Isaías, o capítulo é o 41 e o versículo 10 que diz assim não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, glórias a Deus por isso bom pessoal, então pra esse pãozinho saudável vamos usar gente, vocês não vão acreditar, é muito simples, prático e econômico então vamos usar 200 gramas de polvilho, pode ser doce ou salgado vamos usar uma xícara de água quente pra ir colocando aos poucos, não precisa utilizar toda ela sal a gosto, tá? Tô usando sal rosa 200 gramas de batata doce já cozida, amassada, ó a gente cozinha ela assim com casca, tá? depois quando ela estiver bem macia você tira a casca e amassa gente, simples assim, não vai ovo, não vai fermento, não vai leite, não vai farinha, não vai nada disso então vamos ao preparo vamos colocar em um recipiente, então, o polvilho podemos acrescentar já o sal lembrando que é a gosto a nossa batata, o nosso carro-chefe, né, que é pão de batata doce no lugar do sal, pode colocar o açúcar? pode, pode sim, pode fazer essa receita doce também, tá? aí vamos colocando o óleo e vamos mexer bem, tá? bom, pessoal, então prontinho eu misturei todos os ingredientes, menos a água e agora a gente vai acrescentando lembra que eu falei, a água aos poucos, tá? lembrando que a água tem que tá quente, tá? ó, gente e agora é onde a gente vem amassando com a mão, tá? eu vou colocar uma luva pra pra facilitar vamos lá, então, pessoal então pode começar a amassar sem dó, tá? bom, pessoal, então tá quase chegando no ponto, ó lembrando que o ponto eu nem usei toda a água, ó usei só um pouquinho da água lembrando que o ponto é quando ela começar a desgrudar da mão acabei tirando a luva, tá? pra ver direitinho o ponto ela tem que desgrudar da mão vou amassar mais um pouquinho e já volto pra mostrar pra vocês mas ela desgruda da mão e do pote bom, pessoal, então tá aqui, ó tá quase pronto, né? como eu falei pra vocês o ponto é quando tá desgrudando da mão e da travessa, ó que é o caso, ó então ó, tá ficando no ponto já ó, tá desgrudando da mão e ela desgruda da da panela bom, pessoal, lembrando vocês que o melhor óleo pra fazer essa receita é o óleo de coco, tá? eu deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus, tá? quando eu comecei a fazer aqui então já faz uns já fazem uns 15 minutinhos que tá lá ligado bom, pessoal, então tá aqui a nossa massa, ó não tá grudando o ponto é esse não tá grudando nem na mão nem na tigela, tá? agora eu tenho uma forma aqui ela tá untada com óleo de coco e agora a gente vai separar vai modelar do jeito que você achar melhor, tá? pode ser bolinha pode ser compridinho aí você que sabe gente, então eu resolvi fazer esses bolinhas eu já fiz uns outros mais compridinho aí vamos fazer esses bolinhas então vou terminar os outros prontinho, pessoal agora forno por 30 minutos e o ponto é quando estiver bem douradinho, tá? aqui o nosso pãozinho olha que maravilha gente, olha só ele pode ficar um pouquinho mais moreninho que isso, tá? tá pegando fogo aqui, gente olha só que fofinho, gente gente, delícia, delícia vou passar um requeijão aqui ah, lembrando que eu tenho a receita do requeijão caseiro gente, vou deixar o link aqui abaixo olha só que delícia de requeijão ah, Gilson, mostra aqui eu vou deixar o link dele aqui abaixo pessoal, só lembrando que temperar é a gosto, tá? eu quis mostrar ele assim mas você pode colocar safrão você pode colocar orégano você pode colocar queijo enfim, você pode fazer ele doce também aí fica a gosto agora só me resta experimentar o cheiro tá fantástico tá maravilhoso pessoal, delícia super recomendo super aprovado só lembrando que você também pode colocar chia e grãos pode fazer ele multigrãos tá? e você pode ele, olha gente ele fica fofinho por dentro e bem crocante por fora e você pode levar esse pão na sanduicheira também tá? dá super certo eu já fiz misto quente com esse pão e deu super certo então é isso uma sugestão muito saudável muito bacana bem saborosa pra tirar aquele pão, né? tirar o glúten mesmo da sua alimentação da alimentação da sua família então é isso façam e falam pra mim o que vocês acharam deixa aqui nos comentários tá? lembrando pessoal agora eu tô com o Instagram quem quiser me seguir é Ivanise Dionise Oficial se quiser fazer mandar foto pra lá também me marcando lá eu vou ficar bem feliz e e é isso gente se você também eu super gostei super recomendo se você também gostou deixa aquele joinha bem caprichado se por acaso tá chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito se inscreva é só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo vai aparecer um sininho clica nele pois ativando esse sininho todos os dias vocês vão receber notificações dos meus vídeos e eu falo bastante sobre probióticos tá? eu falo bastante sobre kefir de leite kefir de água kombucha e orgutes infinitos sucos detox dicas de saúde beleza receitas fitness bem estar pessoal o que não falta aqui é assunto pra passar pra vocês eu só peço aquela ajuda como eu falei no início deixando aquele like bem caprichado e se vocês puderem claro compartilhando com seus amigos e familiares combinado? então é isso por hoje é só e que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente até o próximo tchau tchau